Olá pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei com mais um episódio de Resident Evil 1 Remake, campanha da Jill. Bom povo, vamos fazer umas coisas aqui, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, vamos usar isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó, tá? Então tá, beleza. Pessoal, como que eu sei onde eu vou usar isso aqui, isso aqui, isso aqui? Bom, eu basicamente joguei um trecho em off, tá? Com outra pessoa e meio que aprendi. Beleza, vamos lá. Só tenho que me relembrar. Ah, tá ok. 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 Eu acho que a gente vai ter que ir para o outro lado. Na verdade é na porta de cima, é na outra porta. Aqui. Aqui. Aqui tem que ir até o final. Beleza. Aqui. 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 E ficou verde, né, a área. Exatamente, ficou verde agora. Essa porta aqui ainda não abre, percebo. E vamos nessa. Agora vamos lá usar o negócio. Vamos lá. O caminho é por baixo, né, deixa eu relembrar. É, tá lá mesmo, acho. Ah, vai, eu vou por ali mesmo. Eu vou pelo caminho e nunca conheço. Se bem que também posso ir por aqui, pelo cemitério. Na verdade pode ser até, mas só assim por aqui. Ok. Golf, né? Ah, tá aqui os corvos, aqui os corvos sem pais. Sim, sim, são corvos bonzinhos. Beleza. Bom pessoal, ali vai ter um cachorro, eu vou fugir dele na maior malemolência, porque eu não posso tomar dano. A adiante é boca aberta pra cachorro, tomadão igual um idiota. Tento, preciso tomar cuidado. Vamos lá, vou tirar os carverceitos. Ai, tá aqui. Não, vai ter uma malta, ó o jogo de merda. Essa porra aí. Beleza, entramos. bom aqui temos itens para pegar bala de shotgun spray de vida pessoal eu vou pegar o spray, a bala de shotgun eu vou deixar não, na verdade eu vou pegar essa porra assim eu vou pegar essa porra aí porque assim uma coisa para dar choque em zumbi miserável um spray de vida e ficou verde exatamente, vamos por baixo pessoal a gente tem que ir lá pegar uma manivela hum pessoal aqui temos um puzzle para resolver eu vou começar aqui tem que botar a bunda do cachorro virada para frente não, bosta ah tá, acho que tem que ir lá primeiro para depois voltar nessa porra aqui vergon tá, acho que irá E aí o homem tem que entrar chico com os cataventa aqui ó a mexer um e mexer o outro e ainda não não bosta é pro lado aí foi? beleza o azul já foi agora temos que mexer o vermelho nossa filha da puta aí abri o portão e aí e aí se atacar vou se foder porque essa lenda é mentirosa vai pra cá tem uma máquina corvos bonzinho corvos bonzinhos e aí corvo bonzinho corvo bonzinho e aí 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 e 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 aí acho que aqui não tem mais curva e aí 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 E também tem um baú. Posso ir pro baú, guardar as coisas certinho, com muita calma, muita tranquilidade aí no baú. Não tem por que me estressar. Aqui, ó. Um mapa. Beleza. Deixa eu ver. É, tem uma máquina de safe. Mais baú não tem, essa porra. Ah, que merda. Sério, não tem baú? Ah, aqui tem baú, sim. Claro que tem baú. Porra. Olha o baú aí. Isso eu vou guardar. Isso eu vou guardar também. O que mais que eu posso guardar aqui? Hum, deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. É que eu vou ter que pegar uma... Um crank. Sim, pessoal. Eu sei exatamente o que vem por aqui, tá ligado? Pega aqui o crank. Nossa querida manivela. E... Bom... Isso aqui eu vou usar daqui a pouco. E... Acho que tá bom, cara. Vou levar só pistola mesmo. Acho que ficou verde. Só para ter certeza. Só para ter certeza. De fato. Toma, Dio. Tá pra passar, cara. É, pessoal. Lisa Trevor. Chegou. Pessoal, aqui a gente não pode matar ela, tá? Tem musa que fugir. E tem uma estratégia bem... Bem de boa para fugir dela, tá ligado? Apesar do espaço curto, a gente pode interbrar ela... De forma bem inteligente. Beleza? Só corre, Dio. Corre, corre. Pô, corre que a bicha, corre que a bicha feia. Vem, 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 vem aqui, ó. Vamos aqui, pessoal? Passa que a gente desce aqui. Ó. Esperou? Espera ela descer. Vem, vem aqui, ó. Pode vir, desce aqui, mulher. Meu Deus, agora... Ela tá... É burra. Antes de dribela. Olé, trouxa. E vambora, pessoal. Essa área do mapa aqui já está verde, então vamos... Na rua pegar as duas vidas, combinar. Vem, entre bem tranquilamente. Uma vida. Na verdade é uma erva. Outra erva. Vou combinar. Deixa eu ver. É, ficou verde. É, de fato, só as duas ervas que eu precisava. Bom. Bora. Agora a gente vai ter que fazer o caminho de volta até lá naquele... Naquela porta dupla, tá ligado? Onde eu peguei o spray e a bala de shot. Eu acho que é por aqui, né? Não. É por aqui. Pra cá, Gil. Desça... Desça o barranco. Tô ouvindo? Oh, não. Um zumbi. O que ele faz aqui? Um zumbi. Vou driblar ele. Um zumbi. Vem, 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 vem. Olé. Bom, pessoal, eu trouxe o fluido porque eu achei que eu ia matar o zumbi que mais ele, mas parece que não foi preciso. Então agora eu tô com um inventário cheio de pura burrice. Nossa. Nossa. Tomara que a gente encontre um baú daqui a pouquinho para guardar as coisas. andando tranquilo, tranquilo. Tranquilo, sem pressa. O episódio tá acabando já, estamos com quase 20 minutos, mas sem pressa. Corvo, a gente não pode se apavorar. Vou até dar um pausa aqui, tomar um café. Porque a vida é tranquila. E aí Vou até dar um pausa pra ver... É, sim, é. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, as plaquinhas das direções, pessoal. Bom, vamos entrar aqui. Agora vamos para cá e tomara que tem um baú, pessoal. Quero um baú e um save. Tem cachorro, pelo menos. Eu vou andar. Cachorro bonzinho, cachorro bonzinho, cachorro bonzinho. Não, porque eu usei essa merda. Puta que pariu. Tá, tá, cara, puta. Vagabundo. Tá, tem que ir para cima, né? Para frente, lá. Vem, corre. Sai daí, buceta. Pô, pô, tava na paz. Ali vem um cachorro vagabundo morder, cara. Bande da ruela. Aqui é sanguessúbas, eu acho. Vambora usar aqui a manivela. Para baixar o nível da água. E abrimos uma passagem secreta. Uau. Bom, vamos descer. Tomara que a gente chegue em uma sala segura, com um baú, save e tudo mais. Bom, eu acho que a sanguessúbas cai na volta. E vamos nessa, né, pessoal? Vamos nessa, por quê? Uau. Corvos, ok. Espera aí, aqui tá vermelho, eu estar aqui. Sim, tá vermelho. Será que o item tem que pegar o corvo? É a erva azul? Não. Não voa, não voa, não voa, corvo. Não voa e não me ataca, pelo amor de Deus. Sai, filho da puta! Sai, filho da puta! Sai, filho da puta! Seu merda! Eu bosta! Sai, seu lixo! Pega a erva azul, pega a erva azul, pega a erva azul! Cacete! Já ficou verde, parece que era só a erva que tinha que pegar. E também eu vou usar, né? Por isso a folha. Agora, pra eu não perder, eu tenho que ir pra onde? Estou aqui, tenho que ir pro lado. Aqui, ó. Corre, 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 corre. Sai, curvo! Cara de pau! Uma planta vermelha, que eu vou pegar também. Porque sim. Tem mais coisa aqui? Não. E a comida? Não posso, não posso combinar. Ah, uau! Não posso combinar. Beleza. Um buraco aqui. Aqui, cobre. Sai, sai. Cobre um bicho feio, pessoal. Cobre um bicho. Pessoal, cobre um bicho que eu não gosto, tá? Dance. Cobre um bicho que eu não gosto. Tenho medo de cobre. Bom. Tem. Peraí, tem baú? Diz que sim. Por favor. Bom, tem ar vazou aqui. Caralho! Sai, 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 sai. É a porra da planta. Ah, será que tem baú aqui, pessoal? Pessoal, tô procurando baú, tá? Não estranhe, tô procurando baú. Papéis Papéis também, trancado, beleza Um mapa Um mapa do tesouro Aqui tá trancado Não tá aberto Opa, peraí O que é isso que é? Tem que encontrar um banco, pessoal O Barry, depois a gente fala com o Barry Agora não Deixa eu ver, pessoal É, essa era tá verde, bacana Vou passar por aqui É, pessoal, vou passar por cima Porque não tô com a mesma vontade de passar por baixo E tomar um golpe de planta, de novo Desce ali, tio, bate a merda, desce ali Porra Sou louco Empurra, tio, empurra, tio, empurra, tio Ah, que bosta Ah, vou ter... Ah, bom, eu vou usar isso aqui, ó Passar, tomar mais um golpe da planta Sou feia Ok, a vida ficou no verde Aqui, ó É só fazer isso aqui, ó Evitava todos os meus problemas Todos eles Vou fazer isso agora Ha, 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 ha Engolei essa planta Otária Trouxa Se fodeu Bom Portas Aqui, ó A porta de trás, pessoal Parece um cubículo menor Tá ligado? Aqui tem cara de ter baú Spray Tem um save aqui Outra coisa de choque Aqui o baú Coisa linda Aqui vamos apastecer Sim, apasteci Maravilha Ok Isso eu vou guardar Isso eu vou guardar também Isso eu vou guardar também Isso eu vou guardar Isso eu vou guardar Eu quero fazer um negócio Eu quero pegar os itens Tudo, tá ligado? Antes de Salvar o jogo Eu quero matar a guerra aqui O vídeo tá um pouco maior mesmo Não tá? Então, vamos Fazer as coisas aqui Aqui ficou verde Tem que ali fora Pegar as ervas azuis É três ervas Uma Duas e três E fechou, né? Exatamente Fechou, pessoal Vou tomar entradinha Naquela porta Ali na frente Ou não Não Dane-se Essa porta aqui Vai ser um mistério Vai ser um suspense Pro próximo episódio Bom, pessoal O vídeo já está ficando por aqui Ok Se você viu a tua final e curtiu Deixa o like pra ajudar Se não curtiu Fica à vontade Deixa o dislike Se porventura Se você for novo Para que inscreva-se no canal Porque temos vídeos aqui Quase todo dia Bom É isso Sem mais enrolações Eu sou o Alexandre E vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima, pessoal Fui Tchau Tchau